E se eu te falar que o chat GPT pode fazer o seu TCC? Dessa forma é muito mais fácil e rápido e ainda com o seu toque pessoal, mantendo a autenticidade. Pode fazer o seu TCC do zero ou revisar caso já tenha começado. Com a ajuda dessa IA e as dicas desse vídeo, você pode finalizar em até mesmo um dia. E ainda vou te mostrar uma outra IA que é mais voltada para o lado acadêmico, onde você pode buscar, por exemplo, fontes e referências. Então assim, esse é simplesmente o guia mais atualizado e completo sobre o assunto. E olha, eu já te adianto que o seu orientador vai ficar surpreso com o trabalho que você fez. Bom, então vamos lá. O TCC é um trabalho de conclusão de curso e é um método de avaliação final de um curso de graduação ou pós-graduação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar então o seu TCC com a ajuda do chat GPT. Mas eu já te adianto aqui que é bom você ver os requisitos da sua universidade, as regras mais específicas e aí adaptar esse prompt. Porque o TCC não é o mesmo para todas as universidades, nem para todos os cursos. Então varia bastante. Por isso que é importante você se atentar a essas regrinhas. E esses prompts que eu vou utilizar é só você dar uma leve adaptada adicionando essas regras da sua universidade. Todos os prompts utilizados nesse vídeo vão ser liberados de graça para você. Além de um GPT exclusivo para criar o seu TCC que é treinado para isso. E o link de ambos vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas só clica lá depois que terminar todo esse vídeo. Bom, o primeiro passo então é selecionar o tema. E para isso nós vamos utilizar o seguinte prompt. Imagine que você é o melhor orientador de TCC do país, com mais de 30 anos de experiência em ajudar acadêmicos a realizarem o seu trabalho de conclusão de curso. A sua primeira tarefa é me auxiliar a definir o tema para o meu TCC. O tema deve ser relevante e interessante e estar alinhado com a área de estudo. Meu tema deve ser na área de marketing, comece-me fazendo perguntas. Então por exemplo, nesse prompt aqui você vai adaptar esta parte aqui, sobre qual que é a sua área e pronto. Depois, como eu adiciono aqui comece-me fazendo perguntas, ele já vai pedir todas as informações que ele precisa para sugerir um tema. Então ele perguntou aqui algumas perguntas, como por exemplo, quais são os tópicos dentro do marketing que mais te interessam? Se eu já tenho alguma experiência prática ou estágio em alguma área específica de marketing, e se sim, qual? Você está acompanhando alguma tendência ou inovação atual no campo de marketing que acha fascinante? Quais são os seus objetivos de carreira a longo prazo? Como você imagina que seu TCC possa contribuir para alcançar esses objetivos? Você tem acesso a algum recurso específico que possa ser útil para a sua pesquisa, como dados de empresas, ferramentas de análise e contato com profissionais do setor? Quais são suas limitações em termos de tempo, acesso a dados ou outras restrições que devemos considerar ao escolher um tema? Existe algum autor, pesquisador ou teoria específica em marketing que você gostaria de explorar mais profundamente? Existe algum problema ou desafio real que você tenha observado no mercado ou em empresas que te interessam e que você gostaria de abordar em seu TCC? Eu criei um caso fictício aqui para te mostrar como fazer um TCC utilizando o chat GPT, mas no caso o exemplo que eu criei é relacionado a marketing. Então aqui eu coloquei as respostas, caso você queira ver cada uma em detalhes você pode pausar esse vídeo. E depois de responder as perguntas, então ele vem com sugestões de temas como problemas e desafios no marketing digital e de influência, que é um dos tópicos que eu mencionei que tinha interesse aqui nas respostas. Primeiro problema que poderia virar um tema, medição de ROI em campanhas de influência. Problema, muitas marcas têm dificuldade em medir o retorno sobre investimento de suas campanhas de marketing de influência. E com base nesse problema, qual que seria um possível tema? Desenvolvimento de métricas eficazes para avaliar o ROI em campanhas de marketing de influência no YouTube. Depois outros temas, o impacto da autenticidade dos influenciadores no engajamento e conversão de campanhas de marketing no YouTube. Estratégias de conteúdo eficazes para sustentar o engajamento de audiência em canais no YouTube. Outro, comparação entre a eficácia de micro e macro influenciadores nas campanhas de marketing no YouTube. Estratégias para adaptação às mudanças no algoritmo do YouTube e seu impacto no alcance das campanhas de marketing. Análise de custo-benefício do marketing de influência em comparação com outras estratégias do marketing digital. O papel do marketing de influência na construção de marca, estudo de casos em canais do YouTube. E aí, eu tinha respondido numa dessas respostas aqui, ó, que ele perguntou se eu já tinha experiência. Eu falei que trabalha há quatro anos com marketing, focado especialmente em tráfego orgânico e atualmente mais voltado para a produção de conteúdo no YouTube. E isso, o que ele fez? Ele acabou focando todos os temas em YouTube. E isso é até bom o que aconteceu para eu te mostrar, porque você não precisa ficar com a primeira resposta que o chat GPT te dá. Você pode ir solicitando alterações, porque foi o que eu fiz aqui. Então, eu informei. Não precisa focar somente no YouTube. Pode ser em redes sociais de forma geral, que aí engloba YouTube, Instagram, TikTok, etc. E aí, então, ele veio com outros temas também, que aí, dessa vez, sem ser focado só em YouTube, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento de métricas eficazes para avaliar o ROI em campanhas de marketing de influência nas redes sociais. Lembrando que, para cada tema, ele já adicionou também o problema, né? Então, isso é bem interessante para a construção do seu TCC. Eu vou descendo aqui para você ver as outras sugestões que ele deu. E ver como ele fornece bastante opções de tema. Então, caso você ainda não tenha gostado de nenhum desses, você pode sugerir outras coisas. Por exemplo, ah, eu gostei mais do tema 3 e 4, gere opções similares. Ou, ah, não gostei de nenhum dos temas, estava procurando alguma outra coisa um pouco mais detalhada, por exemplo, mais específica. E aí, depois, eu falei aqui para ele, então, que eu gostei desse tema, impacto do marketing de influência na construção de marca. E aí, eu pedi para ele, agora, vamos refinar e delinear outros aspectos importantes. Então, eu pedi para ele adicionar a delimitação do tema, objetivos do TCC e perguntas a serem respondidas. Isso tudo aqui nessa mesma parte de seleção do tema. Então, aqui ele já colocou a delimitação do tema. O tema será focado na análise de como o marketing de influência contribui para a construção e fortalecimento de marcas nas principais redes sociais, incluindo o YouTube, Instagram e TikTok. A pesquisa considerará campanhas de influência realizadas por empresas de médio porte nos últimos três anos. Serão analisados influenciadores de diferentes tamanhos, micro, macro e mega, e como suas estratégias impactam a percepção da marca, engajamento do público e lealdade dos consumidores. Em seguida, os objetivos do TCC, tanto objetivos geral como específicos. Então, o geral foi investigar o impacto do marketing de influência na construção e fortalecimento de marcas em redes sociais, destacando estratégias eficazes e resultados alcançados por empresas de médio porte. Em seguida, objetivos específicos. Eu não vou ler todos aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas caso você queira ler, é só pausar esse vídeo. Já deixei parado nessa tela para isso também. E aí adicionou aqui também perguntas a serem respondidas, né? Como, por exemplo, como os diferentes tipos de influenciadores impactam a construção de marca nas redes sociais, quais são as principais estratégias de marketing de influência que contribuem para uma percepção positiva da marca e etc. Aqui ele já fez algo que a gente não pediu. Se você voltar aqui, a última coisa que a gente pediu foi perguntas a serem respondidas. Mas ele foi além e já sugeriu também uma estrutura proposta de TCC. Essa estrutura a gente vai fazer em um outro prompt, mas só para você ver aqui como às vezes o chat GPT acaba entregando também além do que nós solicitamos, né? Isso acaba ajudando bastante também aqui. Você poderia já ter mais ou menos uma ideia da estrutura, ver coisas que você queria alterar. Mas enfim, o nosso foco agora não é ver a estrutura. E você pode fazer dessa forma, pedindo para ele te fazer perguntas antes de começar, assim você já fornece todos os detalhes. ou uma segunda abordagem, uma outra forma, é você já adicionar os detalhes no seu prompt, como por exemplo, a sua área de formação, áreas que você tem interesse, e pedir já para ele dar sugestões de tema. Assim fica um pouco mais aberto e fica mais um pouco para a criatividade dele, não vai ficar tão específico com as respostas respondidas, né? Com ele te fazendo perguntas, aliás. Eu prefiro sempre fazer dessa forma, pedindo para ele me fazer perguntas, porque fica mais certeiro, assim, as respostas já chegam em algo que era o que eu estava buscando. Quando você faz dessa forma mais aberta, ele acaba fugindo um pouco e você talvez tenha mais retrabalho, tendo que pedir para ele alterar várias vezes. Mas é uma forma também válida de você fazer e de gerar ideias fora da caixa, ideias que você não tinha pensado talvez antes. Então fica muito, gera ideias muito mais diferentes umas das outras, né? Que nem quando você viu ali, ele focou muito em YouTube, por exemplo, e os temas ficaram um pouco similares, mas era o que eu estava buscando no exemplo em questão, né? Então, só para concluir, eu prefiro pedir para fazer perguntas antes de iniciar, mas você pode testar das duas formas. Bom, selecionado o tema, a gente já pode, então, criar a estrutura do TCC. Para isso, eu criei o seguinte prompt. Imagine que você é um orientador de TCC renomado, com anos de experiência, e que, além disso, é especialista em marketing de influência. A sua função é desenvolver a estrutura do meu TCC. Eu vou te enviar algumas informações sobre o meu tema e, com base nele, crie a estrutura do trabalho. Apresente uma visão geral das sessões e capítulos que compõem o trabalho, destacando os principais pontos abordados em cada um deles. Segue detalhes do meu TCC. Ah, e um ponto muito importante. Conforme você for desenvolvendo o seu TCC, por exemplo, lá já na escolha do tema, onde ele colocou também objetivos, perguntas a serem respondidas, é interessante que você vá adicionando tudo isso em um documento. Pode ser no Google Docs, ou no Word, ou, enfim, um bloco de notas. Mas o importante é você ir colocando nesse documento as informações que foram geradas e aprovadas no chat GPT, para que você não fique depois tendo que ficar procurando no meio das conversas, senão vai ficar uma bagunça. Até para você conseguir copiar e colar nos prompts. Por exemplo, aqui eu adicionei, segue detalhes do meu TCC. Então, é só você copiar nesse seu documento os detalhes que você criou anteriormente no chat GPT. Por exemplo, aqui foi o documento que eu fui construindo. Então, aqui já tem o tema, problema, possível tema, e aí as outras informações, como delimitação do tema, objetivos do TCC, e perguntas a serem respondidas. E aí, conforme você vai fazendo tópicos, você pode ir colocando essa linha, ó, para separar, para ficar ainda mais organizado. Então, voltando aqui para o nosso prompt, eu adicionei detalhes como o tema, objetivos do TCC, tanto geral como específicos, e também perguntas a serem respondidas. Porque para ele criar a estrutura do TCC, ele precisa saber sobre o que é esse TCC, né? Para que tenha uma lógica entre o tema que você selecionou anteriormente e a estrutura criada, senão vão ficar coisas incompatíveis, misturadas, que não tem muito nexo. Então, com base nisso, ele criou a estrutura do TCC, começando com a introdução, onde ele comenta, por exemplo, dentro da introdução, tem alguns pontos, como a contextualização, onde é feita a apresentação do tema e sua relevância no cenário atual do marketing digital, a importância do marketing de influência para empresas de médio porte, depois o problema da pesquisa, definição clara do problema sendo investigado, em seguida os objetivos, tanto geral quanto específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho, uma breve descrição dos capítulos. Depois vem, então, a revisão de literatura, e aí ele já adicionou os temas, né? Como, por exemplo, marketing de influência, conceito e evolução, tipos de influenciadores, micro, macro e mega, construção de marcas nas redes sociais, definição e importância, estratégias de construção de marca, redes sociais como plataformas de marketing, análise das principais redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok, características e público-alvo de cada plataforma, estudos anteriores, depois já entra na metodologia, tipo de pesquisa, e ele já colocou aqui uma pesquisa qualitativa, delimitação do estudo, coleta de dados, análise de dados, limitações da pesquisa, depois vem o tópico 4, análise e discussão dos resultados, em seguida, conclusões e recomendações, referências e apêndices. Então, aqui a gente já tem toda uma estrutura montada do TCC, e agora é só a gente ir trabalhando ponto por ponto. Mas veja como foi rápido, como é muito rápido para você criar a estrutura do TCC. Se fosse para você parar, pensar em cada um deles, ir anotando, ia demorar muito mais. Então, realmente, aqui você tem uma economia de tempo gigantesca, além de que, como eu comentei, com o chat GPT, você também consegue ver temas e conteúdos fora da caixa um pouquinho, coisas talvez que você não teria pensado. Como eu gosto de trabalhar no chat GPT, é em conjunto. Então, ele dá sugestões e eu adiciono as minhas também. Então, depois eu vou lá, reviso, adiciono mais alguns pontos importantes. Você não precisa e não deve ficar estrito aqui ao que o chat GPT te entregar. Você pode e deve adicionar o seu toque pessoal também, até porque, com certeza, você tem a contribuir com as coisas que o chat GPT está adicionando. No final, você está estudando muito para isso, está fazendo o seu TCC, então está com conteúdo quente na cabeça também. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos, e assim você também fica atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e como utilizar a seu favor. Ah, e também deixa um comentário aqui embaixo no decorrer desse vídeo, me conta o que você está achando. Bom, então vamos começar a falar sobre a introdução do TCC, que é a primeira parte do trabalho, onde são apresentados o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura do estudo. Isso de forma geral. Como eu mencionei, varia muito de universidade para universidade, então você tem que ver as características específicas da sua também. Então vamos ver aqui um exemplo de introdução gerada com o chat GPT. Dessa vez o prompt ficou assim. Imagine que você é um especialista em marketing com mais de 30 anos de experiência, além de entender sobre escritas de trabalho de conclusão de curso. Você deve escrever a introdução para o meu TCC de forma longa e seguindo essa estrutura. Nessa parte aqui de estrutura, novamente, você tem que adaptar conforme as regras da sua universidade. Então eu coloquei aqui uma geral, mas que como eu comentei, você pode e deve adaptar. Primeiro, contexto. Apresentar o contexto geral em que o estudo está inserido. Explicar brevemente a importância do tema. Destacar sua relevância acadêmica e aplicação prática. Dois, problema de pesquisa. Uma questão específica que pretende responder por meio do TCC. Deve ser claro, relevante e delimitado. Três, objetivos do estudo. O que pretende alcançar com a pesquisa? Deve ser claro, específico e relacionado ao problema da pesquisa. Quatro, justificar a relevância. Apresentar argumentos que justifiquem a relevância do estudo. Explique por que o tema é importante, qual a minha contribuição para a área de estudo e como pode ajudar a solucionar problemas ou avançar no conhecimento existente. Cinco, finalização. Finalizar com um breve comentário sobre o que será tratado nos próximos capítulos. Aí eu adicionei. Vou te enviar detalhes sobre o meu TCC, mas antes, confirme que entendeu e peça para eu te enviar as informações. Se eu colocasse aqui, já ia ficar um prompt muito longo. Então, dessa forma aqui, eu preferi quebrar o prompt em dois. Primeiro, passando para ele o que ele deve fazer e pedindo para ele me confirmar que entendeu e, em seguida, então, enviando os detalhes. Então, aqui, ele informou que entendeu e pediu para eu enviar as informações. E foi o que eu fiz. Então, eu enviei o tema, a delimitação do tema, os objetivos e as perguntas a serem respondidas, além da estrutura do TCC. Então, veja que para a gente criar a estrutura do TCC, eu enviei primeiro só essas informações até as perguntas a serem respondidas. Agora, para a gente criar a introdução, a gente já tem mais informações que a estrutura do TCC. Então, eu enviei isso aqui também. Assim, ele vai entender melhor, já vai conseguir ver outras coisas que ele precisa adicionar aqui na introdução. Então, vou descendo aqui. E aí, sim, então, ele entregou essa introdução separando por contexto, problema da pesquisa e objetivos do estudo, justificativa da relevância e finalização. Então, veja como ficou aqui um texto maior do que de costume que a gente está acostumado com o chat EPT entregar. Lembrando, aqui, tem como você deixar cada uma dessas partes maiores ou em mais detalhes. Você pode, tanto depois dessa primeira parte, pedir para ele, ah, agora escreva de forma mais detalhada a parte do contexto e me envie somente a parte de contexto. Ou, você pode quebrar o seu prompt na introdução pedindo para ele primeiro, ah, primeiro vamos trabalhar a parte do contexto. Aí faz o contexto. Depois, o problema da pesquisa. Eu, sinceramente, para a introdução, prefiro fazer dessa forma, dele primeiro criar, então, a introdução geral com as informações que a gente enviou anteriormente e depois pedir para ele desenvolver melhor cada uma dessas partes utilizando aqui a mesma conversa. Bom, e uma coisa muito importante, lembre de revisar essa introdução. Veja quais pontos precisam ser alterados e solicite essa alteração no chat EPT até ficar como deve ser. Então, tanto para ele adicionar mais detalhes ou, se você não gostou da parte de contexto, pede para ele reescrever. Não tem problema você ficar solicitando essas alterações. Inclusive, é até melhor, porque você está refinando esse texto. E se atente às regras específicas da sua universidade para introdução. É algo que eu mencionei já nesse vídeo, que eu vou mencionar outras vezes, porque é algo muito importante também para você não perder tempo. Bom, e o prompt é a parte mais importante. é o que vai definir a qualidade dos textos gerados. Os prompts que eu estou utilizando nesse vídeo fazem parte do melhor e maior pacote de prompts do Brasil, o mestre dos prompts. Tem mais de 12 mil comandos testados e validados em diferentes categorias, como, por exemplo, estudo, produtividade, produção de conteúdo, marketing, etc. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Realmente, esse pacote de prompts vai facilitar muito a sua vida. E só lembrando, né, que eu vou liberar os prompts que foram utilizados nesse vídeo de graça para você, assim como o GPT treinado para criar o seu TCC. E o link para acessar também está aqui na descrição e no comentário fixado. Antes da gente começar a desenvolver o corpo do TCC, eu vou falar com você sobre referências. Mais especificamente, como buscar referências. E você tem duas opções. Ler os conteúdos das referências e ir desenvolvendo o seu texto. Pode ser um rascunho, por exemplo, depois o chat GPT melhora. Ou você primeiro escreve o conteúdo com o chat GPT e depois pede referências que corroboram com o que foi escrito. E essa segunda opção, de você primeiro escrever o conteúdo e depois pedir referências, eu vou te mostrar no próximo tópico, que é desenvolvendo o conteúdo. Então, se o que você queria ver nesse vídeo era como buscar referências, saiba que a gente vai comentar sobre isso agora e também no próximo tópico. E para buscar referências, você pode utilizar o chat GPT, mas tem também o perplexity, que é uma IA focada mais para o meio acadêmico. Mas primeiro eu vou te mostrar, claro, aqui com o chat GPT e depois a gente vê mais detalhes sobre o perplexity. Então, aqui eu vou te mostrar como buscar referências no chat GPT ou no perplexity. Para isso, a gente vai utilizar o seguinte prompt. Imagine que você é especialista em sugerir fontes e referências para TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu vou te enviar um tópico e você deve me sugerir uma lista de livros e artigos publicados sobre o assunto. Adicione o autor de cada um deles. Dê prioridade para referências brasileiras e de fonte confiável. O tema do meu TCC é o impacto do marketing de influência na construção de marca. E vamos começar com o tópico marketing de influência, conceito e evolução. Ou seja, aqui é para ele me enviar referências para este tópico que fala sobre conceito e evolução do marketing de influência. E aí, aqui então, pronto. Rapidinho, muito facilmente, a gente já tem aqui várias sugestões de referências, como, por exemplo, aqui, livros, marketing de influência, a nova mídia que conquista os consumidores, do autor Bruno Mello e Luiz Gustavo Passetti. E aí, ele adiciona também uma descrição, por exemplo, desse aqui. Esse livro oferece uma visão abrangente sobre o marketing de influência, explorando o seu crescimento e impacto na construção de marca. Depois, outros livros que ele sugeriu, o marketing era digital, a revolução das mídias sociais, impacto e influência no marketing, e também artigos, onde ele adiciona também o nome, o autor, publicada onde e a descrição. Então, aqui a gente tem outras referências também. E aí, aqui você tem algumas opções, você poderia pedir mais, por exemplo, lá, me indique mais 10 referências ou você pode já ir para o próximo tópico e lembre-se de ir salvando em um arquivo, que nem eu estou fazendo nesse caso aqui, no Google Doc, para você ter tudo salvo e ficar de fácil acesso. Bom, além do chat GPT, a gente pode fazer também com o Perplexity. No Perplexity, ele não cita muitas fontes brasileiras. Até, às vezes, se eu envio o comando, o prompt em português, ele acaba respondendo em inglês. E uma forma de resolver isso é sempre pedindo para ele fornecer a resposta em português. Então, aqui é legal para você conseguir umas fontes estrangeiras, mas, claro, sempre vale o teste de você pedir para ele te fornecer referências brasileiras. Mas, como eu mencionei, ele é melhor fornecendo referências estrangeiras, já que ele tem um pouco de dificuldade, assim, com o português. Acredito que, talvez, ele não tenha sido otimizado para o Brasil também. Então, para isso aqui, eu adicionei o seguinte prompt. Ah, e só te mostrando aqui, o Perplexity, ele é bem similar com o chat GPT e outras IAs. Então, aqui, quando você acessa, é onde você digita o seu prompt. E aqui, no foco, você consegue selecionar aonde que é para ele buscar essa informação. Se é para ele procurar na internet inteira ou se é para ele buscar em artigos acadêmicos publicados ou se é para ele escrever sem procurar na internet, se é para ele utilizar o Wolfram ou para buscar conteúdos no YouTube ou até no Reddit. Então, aqui, você também consegue adicionar alguns focos para a sua pesquisa, assim como adicionar PDFs ou imagens. Então, depois que você envia o seu prompt, fica nesse layout que está aparecendo aqui. E, no caso, o comando que eu utilizei foi imagine que você é especialista em sugerir fontes e referências para TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu vou te enviar um tópico e você deve me sugerir uma lista de livros e, no mínimo, 10 artigos sobre o assunto. O tema do meu TCC é o impacto do marketing de influência na construção de marca. E vamos começar com o tópico marketing de influência, conceito e evolução. Aqui a gente já consegue ver as fontes de onde ele procurou e a resposta foi ele adicionou aqui livros, mas, olha, veja como ele já não adicionou livros brasileiros. Ele já, por si só, ele já recomenda fontes estrangeiras, né? Apesar de que, aqui em cima, eu não pedi para ele focar e dar prioridade para fontes brasileiras, mas é porque eu já tinha feito o teste antes e ele entregou poucas. Então, eu estou te mostrando a melhor forma de utilizar essa IA, que, nesse caso, é solicitando dessa forma e, assim, você tem fontes estrangeiras para o seu TCC também. E aqui tem outros artigos, 10 artigos, conforme a gente solicitou, com o nome e também o autor. E, assim, então, você vai fazendo para todos os tópicos, solicitando referências. Agora, já podemos começar a falar sobre o corpo do TCC, que na estrutura criada pelo ChatGPT, o corpo do meu TCC é a revisão de literatura. Então, assim, aqui, pesquisas teóricas e revisão de estudos anteriores vão na parte de revisão de literatura. E, assim, aqui o ideal é você fazer junto com o ChatGPT. Então, você realizar, sim, as suas pesquisas, escrever algumas partes, você também, e aí ir complementando com o ChatGPT, e isso para deixar ele ainda melhor. E não esperar que o ChatGPT faça 100% do seu trabalho, até porque aqui a gente está falando de um TCC. O ChatGPT vai te ajudar demais, vai economizar horas e horas de trabalho. Como você viu, só ali na parte de estrutura do trabalho já foi muito rápido de criar. Mas, em algumas partes, é importante, sim, que você escreva. Mesmo que seja um rascunho e aí depois você pede para o ChatGPT melhorar. Bom, quando você for desenvolver o corpo do TCC no ChatGPT, o ideal é que você vá parte por parte. Quanto mais específico, melhor, porque aí ele vai desenvolver com mais detalhes do que se você pedir várias partes ao mesmo tempo no seu prompt. Então, você pode usar até o mesmo prompt e só ir adaptando ali para outros assuntos. Agora, para o corpo do TCC, nós vamos utilizar esse prompt. Imagine que você é doutor em Marketing com foco em Marketing de Influência. Ah, um detalhe. Essa parte aqui do Imagine, você adapta para a sua área. Então, se você trabalha com, por exemplo, se você faz psicologia por exemplo, você pode adicionar aqui. Imagine que você é doutor em Psicologia com foco em... Aí você adiciona o foco do seu trabalho que já foi definido lá no tema. Então, essas partezinhas você precisa adaptar também. Além disso, você também tem muitos conhecimentos sobre a forma de escrita de TCC. A sua tarefa é me ajudar no desenvolvimento do corpo do meu TCC na parte de revisão de literatura. Eu vou te enviar o tópico e você deve desenvolver com profundidade e de forma longa. Eu vou te enviar detalhes do meu TCC e em seguida você deve me perguntar qual tópico devamos começar a desenvolver. E aí eu adicionei aqui então detalhes do TCC com o tema e o objetivo geral. E em seguida aqui então ele fala com base nos detalhes vamos começar a desenvolver revisão de literatura. Qual tópico você gostaria de abordar primeiro? Então, antes de ele começar a abordar ele perguntou qual é o tópico que eu gostaria de abordar primeiro. Por que eu falo isso? Só para você não se confundir e achar que aqui ele mesmo já começou a desenvolver. Não, aqui ele só colocou sugestões de tópicos que poderiam ser relevantes com base nas informações que eu forneci sobre o meu TCC mas são só sugestões e aqui a gente ainda teria que retornar falando qual ponto que a gente quer desenvolver. Achei legal ele adicionar esses pontos aqui de sugestão mas no caso a gente já tem nossos pontos prontos, né? Aqui na estrutura do TCC deixa eu descer aqui na parte de revisão de literatura começa então com marketing de influência conceito e evolução tipos de influenciadores micro, macro e mega. Então foi isso que eu adicionei aqui vamos começar com revisão de literatura marketing de influência conceito e evolução tipos de influenciadores micro, macro e mega. E aí então sim ele começou agora a desenvolver o texto caso você queira ler ele completo pode pausar esse vídeo ele adicionou aqui várias informações ficou um texto também bem completo mas que a gente ainda assim pode melhorar ainda mais. Depois eu vou te mostrar uma forma para ficar ainda mais aprofundado porque aqui a gente já separou um tópico que era o primeiro tópico ali da estrutura do TCC na parte de corpo de revisão de literatura e agora a gente poderia ir indo para as próximas então por exemplo construção de marca nas redes sociais definição e importância e estratégias de construção de marca. Aqui tem algumas opções então por exemplo voltando agora para o exemplo que a gente deu ali no chat GPT eu poderia primeiro pedir para ele desenvolver conceito e evolução e depois desenvolver tipos de influenciadores micro, macro e mega ou posso pedir para ele primeiro desenvolver sobre micro, depois sobre macro e depois sobre mega e quanto mais você for nichando quanto mais você for nichando mais específico mais detalhes ele vai inserir e claro maior também ficará o tamanho do texto e depois de desenvolver o conteúdo a gente pode solicitar referências que foi como eu mencionei no tópico anterior que tinha essa outra opção de primeiro você criar desenvolver o seu texto e depois procurar referências que corroboram com o que foi dito então eu fiz isso aqui na mesma mensagem eu pedi para ele agora você deve adicionar referências brasileiras nesse conteúdo utilizando o padrão da BNT e aí ele começou aqui então se você for ver adicionar várias referências aqui no meio do texto inclusive até demais eu acho poderia ser até talvez um pouco menos vou descer aqui só para você ver que daí aqui embaixo ele adicionou então as referências no padrão da BNT todas que foram utilizadas e aí pode ser tanto dessa forma pedindo para ele adicionar no texto ou você pede para ele agora me envie artigos e livros científicos de referência para que eu possa utilizar e adicionar nesse texto e ao invés de ele já adicionar a referência dentro do texto como ele fez aqui ele vai te enviar basicamente só essa parte aqui de referências e aí você pode consultar por si próprio e ir adicionando no texto tem várias opções bom é muito importante que você confira essas referências para ver se elas existem realmente e se a citação está de fato correta conforme os padrões da BNT chat GPT é uma inteligência artificial muito boa mas que ainda comete muitos erros então ainda mais por ser um trabalho tão importante como o TCC é importante que você revise cada tópico porque mesmo assim mesmo você precisando revisar cada parte ainda assim vai ficar muito mais rápido do que você fazer do zero sem a ajuda de uma inteligência artificial bom e como eu mencionei para ficar ainda mais aprofundado você pode pedir para o chat GPT criar subtópicos para o seu tópico principal e aqui eu adicionei um exemplo disso assim o seu TCC vai ficar muito mais denso e detalhado o prompt ficou o seguinte eu vou te enviar um dos tópicos que serão abordados no meu TCC e você deve criar subtópicos vamos começar com redes sociais como plataformas de marketing análise das principais redes sociais YouTube, Instagram e TikTok características e público-alvo de cada plataforma e aí pronto de cada um ele adicionou aqui subtópicos para cada um deles e assim fica mais fácil também para você desenvolver o conteúdo porque ah beleza tem esse tópico mas o que eu vou adicionar dentro desse tópico o chat GPT aqui já te passa também então veja como ficou muito mais completo agora do que esses primeiros aqui que eu adicionei já criamos um tema desenvolvemos a estrutura do TCC falamos sobre introdução referência então agora vamos falar sobre citação como que você faz no chat GPT então vou abrir aqui um exemplo também se você quer adicionar uma citação no seu texto utilizando o chat GPT você pode fazer dessa forma imagine que você é especialista em adicionar citação em TCC trabalho de conclusão de curso utilizando o padrão ABNT eu vou te enviar um trecho do meu trabalho e você deve adicionar citações diretas e ao final listar as referências aí eu adicionei aqui então o trecho né a parte do texto do TCC que eu quero que ele adicione uma citação eu coloco sempre se você reparar aqui entre duas chaves que eu acho que fica melhor do que só uma assim fica delimitado para ele qual que é a parte exata do texto que eu quero que ele adicione citações e aí foi o que ele fez então aqui por exemplo tem uma olha uma citação já direta aqui tem outra aqui ó outra e assim ele foi adicionando aqui ó ao longo do texto e aí aqui ao final então tem também as referências utilizadas né então veja como é super prático e fácil de você adicionar uma citação você pode também adicionar por exemplo ah eu quero adicionar essa citação no meu texto formate para o padrão da ABNT aí você adiciona ali a citação faz meio que um rascunho e ele melhora transformando essa citação também no formato da ABNT então veja como tem diferentes formas de você trabalhar aqui no chat GPT de diferentes coisas que você pode fazer com diferentes abordagens então estou tentando te mostrar aqui todas as formas que você pode fazer e aí você vai testando até encontrar a que fique melhor para você então outra forma também é pedir para ele conferir se a sua citação está correta e nos padrões da ABNT então você fez ali uma citação você só quer conferir se está tudo certo aí você manda para ele também bom agora vamos falar então sobre a metodologia né a metodologia descreve como que essa pesquisa foi conduzida detalhando os métodos e procedimentos utilizados para coletar e analisar dados então inclui descrição do design da pesquisa técnicas de coleta de dados por exemplo entrevistas questionários estudos de caso e etc e também os métodos de análise a nossa metodologia ela já havia sido definida lá na estrutura do TCC se eu abrir aqui estrutura do TCC metodologia ele já definiu aqui a qualitativa coleta de dado análise de campanhas de marketing de influência então aqui ele já tinha definido mais ou menos como que seria essa metodologia mas eu vou te mostrar depois também como que você faz para definir essa metodologia caso não tenha sido definida ainda mas primeiro vamos desenvolver essa parte do texto utilizando a que a gente já tem então o prompt ficou assim imagine que você é especialista em desenvolver a parte de metodologia de um TCC a metodologia descreve como a pesquisa foi conduzida detalhando os métodos e procedimentos utilizados para coletar e analisar dados inclui descrição do design da pesquisa técnica de coleta de dados e métodos de análise me faça todas as perguntas necessárias para desenvolver a parte de metodologia do meu TCC e aí ele enviou aqui então várias perguntas por exemplo sobre a pesquisa qual que é o objetivo principal qual é a questão ou hipótese de pesquisa que você pretende responder qual que é o escopo da pesquisa fez várias perguntas aqui novamente se você quiser ler todas elas você pode pausar aqui esse vídeo mas ele está informando aqui tudo o que ele precisa saber para desenvolver essa metodologia então essa parte de pedir para ele fazer perguntas é muito boa então eu respondi aqui as perguntas dele também e lembrando que se tem algo que você não saiba ainda você pode adicionar assim ah essa parte é para você definir é para você desenvolver por exemplo então aqui tem todas as minhas respostas e aí pronto com base nisso então ele desenvolveu a parte de metodologia com a descrição da pesquisa objetivo questão de pesquisa escopo a parte de design então tipo de pesquisa abordagem metodológica período da pesquisa depois técnicas de coleta de dados então métodos utilizados estudos de casos seleção dos participantes características dos participantes ética na coleta de dados depois ainda também análise de dados o método de análise etapas da análise ferramentas utilizadas procedimentos processo de coleta de dados desafios e limitações olha tem bastante coisa aqui para adicionar na parte de metodologia depois eu pedi para ele agora escreva a parte de metodologia de forma corrida sem ter essas divisões e de modo mais sucinto porque de fato aqui ficou muito detalhado e pelo que eu estava lendo tem alguns artigos que eu li alguns TCCs que a parte de metodologia não era tão extensa alguns eram bem extensa outros eram mais curtos então como eu mencionei varia muito então aqui eu pedi uma parte mais extensa que a gente poderia deixar ainda mais extensa se quisesse pedindo para ele desenvolver melhor cada um dos pontos ou um outro exemplo eu pedi para deixar de forma mais sucinta que foi o que eu fiz e aí ele adicionou aqui então deu uma resumida geral no tudo que ele tinha dito antes mas falou todas as informações que eram necessárias Bom, então caso você queira primeiro definir qual metodologia que você vai utilizar aí tem um outro prompt para isso também como eu mencionei cada universidade tem suas regras específicas então você precisa adaptar os prompts com esse detalhe por exemplo quais elementos que precisam ter na parte de metodologia quais são os formatos aceitos então o prompt para você criar uma metodologia aí você pode utilizar esse aqui imagine que você é um orientador de TCC renomado que auxilia os alunos a desenvolverem uma abordagem metodológica para utilizar no seu TCC me faça todas as perguntas necessárias para desenvolver uma sugestão de abordagem metodológica a ser utilizada no meu TCC você deve me enviar apenas sugestões de abordagem metodológica tipos de pesquisa serem feitas e métodos de coleta de dados ignore o que você tem salvo na memória porque aqui no chat ele vai salvando conforme as informações que eu fui passando e aí ele poderia utilizar já as informações que foram adicionadas antes com a metodologia já criada por exemplo qualitativa então eu queria que ele ignorasse o que tem e só se concentrasse nessas informações que eu enviei aí novamente aqui ele fez então várias perguntas eu respondi opa deixa eu voltar um pouco mais devagar para caso você queira ver todas as perguntas aqui e aí aqui em seguida então a minha resposta e pronto aí com base nisso ele criou uma sugestão de metodologia com por exemplo abordagem qualitativa tipos de pesquisa descritiva e exploratória métodos de coleta de dado então através de estudo de caso fontes de dados utilizar por exemplo utilize relatórios de mercado estudos de caso publicados artigos acadêmicos e informações disponíveis nas redes sociais das empresas estudadas depois revisão de literatura e fontes secundárias aí ele sugeriu aqui então artigos acadêmicos relatórios de mercado e na análise de dados qualitativos ele indicou um software além de sugestões adicionais como a estrutura do estudo considerações éticas e cronograma de trabalho isso aqui é um plus a gente não solicitou foi algo a mais que ele adicionou mas aqui então você tem toda a sua abordagem metodológica com o tipo de metodologia que você vai utilizar e isso já pensando no seu tema qual que é a melhor forma pensando no seu tema nos seus objetivos com esse TCC bom dito isso agora a gente já pode ir então para a parte de conclusão do seu TCC para criar a conclusão do seu TCC você pode utilizar esse prompt imagine que você é um orientador de TCC renomado que atua há mais de 30 anos você está ajudando os alunos a desenvolverem a conclusão dos seus trabalhos a conclusão deve seguir a seguinte estrutura um resumo do tema dois indicar a relevância do tema três mostrar resultados e conclusão geral quatro informações sobre objetivos traçados quais foram objetivos traçados no início do trabalho se eles foram ou não alcançados e cinco apresentar sugestões comece-me fazendo todas as perguntas necessárias para desenvolver essa conclusão de forma aprofundada e longa aí ele fez aqui então diversas perguntas eu respondi cada uma delas veja como ficou um prompt bem rico bem detalhado onde ele pede bastante pergunta de fato para entender melhor o contexto e aí então vem a conclusão então começando com um resumo do tema relevância do tema resultados e conclusão geral objetivos traçados e sugestões depois cada uma dessas partes você pode pedir para ele desenvolver melhor para ficar uma conclusão mais rica e foi o que eu fiz aqui desenvolva de forma mais aprofundada e mais longa a parte de resultados e conclusão geral e aí então foi o que ele fez ele estendeu essa parte adicionando mais detalhes adicionando mais informações e aí sim ficou mais rico mais completo você pode fazer isso com cada uma dessas partes e lembre também de revisar ver quais portas você quer melhorar reescreva também utilize essas partes do chat GPT como um rascunho e aí você pode ir trabalhando em cima para melhorar e alterar a escrita até para ficar mais parecido com você mesmo para ter a sua autenticidade bom finalizando então a parte de conclusão eu tenho algumas coisas aqui ainda para conversar com você que é sobre plágio detector de ar revisão que sempre quando você manda para o seu orientador geralmente vai ter alguma alteração ou outra ser feita e também o GPT onde você não precisa ficar enviando esses prompts ele já tem os prompts cadastrados neles digamos assim no GPT e você só vai desenvolvendo o seu TCC então vamos começar falando sobre plágio que é algo muito grave e que precisamos verificar e para isso a gente pode utilizar o copy spider eu dei uma pesquisada e essa foi a ferramenta mais recomendada que as pessoas mais gostaram do resultado então é ela também que a gente vai utilizar nesse vídeo e é bem prático e simples de usar a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o download da ferramenta se você acessar esse site aqui copyspider.com.br e aí é só você clicar aqui em download depois que você fizer o download deixa eu abrir aqui depois que finalizar o download você já pode abrir então essa ferramenta abrindo então o programa a ferramenta vai abrir esta tela aqui e aí como que você faz você vai adicionar aqui um e-mail onde ele vai enviar um relatório também depois você vai clicar em arquivo vai selecionar o arquivo do seu TCC eu adicionei alguns trechos do TCC nesse documento e salvei para a gente fazer aqui de teste e depois você vai clicar aqui em iniciar e ele demora um pouquinho aqui para fazer essa análise então enquanto ele vai fazendo essa análise eu vou te mostrar as outras partes aqui sobre plágio então assim o plágio como você deve saber ele não é permitido mas tem similaridades que podem ser aceitas dependendo da sua universidade por exemplo até 3% mas veja bem não é que aceito 3% de plágio uma porcentagem de 3% é que uma similaridade pode ser aceita em até 3% porque às vezes você digita de uma forma que um outro autor pode ter digitado de forma muito similar então não é um plágio é só que foi escrito muito parecido mas isso você tem que verificar como eu comentei com a sua universidade ver com o seu orientador certinho para não ter nenhum problema por isso é muito importante que você use o chat GPT como um rascunho e trabalhe em cima disso mudando e melhorando os textos até para diminuir partes de plágio e não ser pego também em detector de textos gerados por IA que é o que eu vou mencionar mais abaixo então a melhor forma de você garantir que está fazendo a forma mais segura é utilizar o chat GPT como um rascunho e trabalhar em cima disso ou fazer o seu TCC e utilizar o chat GPT para ir complementando e melhorando algumas partes mas como eu falei em conjunto esses dois e não 100% o chat GPT pronto finalizado aqui então ele adiciona já um pop-upzinho falando busca finalizada abrir relatório sim então aqui tem relatório completo só uma coisinha que eu quero te mostrar que a chance de plágio está em 2% aqui então eu vou abrir aí ele adicionou aqui arquivo encontrado por exemplo quantidade de termos termos comuns similaridade aí ele foi colocando similaridade aqui veja que alguns está bem baixinho tipo 0,10% e uma que está maior que é esse aqui 2,19 então é só clicar aqui em visualizar aonde está vermelho e aonde tem similaridade mas se você for ver são similaridades com coisas com palavras comuns por exemplo engajamento do público aí depois e a lealdade dos consumidores em relação são pequenas partes assim de fato não é um texto corrido mas ainda assim a gente poderia então melhorar essa parte mas veja como está vermelho em pouquinhas partes e não em um parágrafo inteiro ou uma frase inteira agora se eu fechar aqui e abrir o relatório aí a gente vê consegue ver até qual fonte que ele puxou que teria ali uma similaridade então a gente consegue ver o artigo também então esse aqui é muito bom para você ver como que está ali o desenvolvimento do seu trabalho ver quais partes você precisa melhorar ver se tem realmente algum plágio ali que você não prestou atenção e também em algum deles quando aparecer tem que ver se você já não fez a citação porque às vezes tem uma citação ali uma frase que ele pode puxar como um plágio mas na verdade você fez a citação adicionou a referência e está tudo certo então essa daqui é uma ferramenta bem fácil e prática de você utilizar agora sobre o detector de IA eu tenho algumas coisas para conversar com você eu já tinha testado várias ferramentas anteriormente testei também para esse vídeo e eu não tenho uma experiência muito boa com essas ferramentas porque eu já testei tanto colocar um texto 100% gerado por mim e ele coloca como um texto gerado por IA como eu também já coloquei textos do chat GPT que ele indica também como desenvolvido por IA então fica confuso assim não tem uma precisão muito correta para saber se se é certo ou não se aquele texto foi gerado por IA ou não então é um problema essa questão de detector de IA porque novamente se o seu orientador passar no detector de IA pode ser que ele aponte mas como eu comentei até eu escrevendo eu mesmo escrevendo os textos ele apontou como criado por IA então é uma coisa aqui que você vai ter que meio que ter um jeitinho para lidar com essa situação e a melhor forma de lidar com essa situação como eu comentei é você escrevendo boa parte do seu TCC também reformulando ali algumas frases do chat GPT colocando o seu toque pessoal e vamos comentar agora sobre revisão conforme o seu orientador for te enviando as alterações você pode fazer já no próprio chat GPT você envia o trecho que precisa ser alterado e a alteração que foi solicitada pelo seu orientador e aí ele vai fazer então essa alteração e agora vamos falar então finalmente vamos falar sobre a cereja do bolo que é o GPT mestre do TCC no chat GPT você pode criar GPTs que são agentes voltados para uma função em específico então nesse caso é um chat GPT treinado para te ajudar no TCC e você pode acessar tanto os prompts utilizados nesse vídeo como esse GPT também no link que está aqui na descrição então vamos lá aí acessando o link você vai ser direcionado diretamente para esse GPT pronto abrimos aqui então a tela do mestre do TCC ele vai te ajudar a criar e refinar trabalhos de conclusão de curso e aqui já tem algumas sugestões do que você pode enviar por exemplo me ajude a criar o tema do meu TCC crie a estrutura do TCC crie citações do formato ABNT ou me indique referência são só exemplos tudo o que eu te mostrei nesse vídeo você pode fazer utilizando esse GPT aqui então por exemplo vamos começar com o tema deixa eu digitar aqui me ajude opa já foi ele só teve um delay mas clicando ali na mensagenzinha ele mesmo já enviou então ele respondeu escolher um tema para o TCC é um passo opa a gente tem que ter um pouquinho de paciência eu apertei algumas vezes em cima do botão e ele ficou agora recriando as mensagens como se eu tivesse enviado de novo enfim agora sim acho que ficou certo então vamos lá ele respondeu vamos começar a pensar em um tema para o seu TCC para isso preciso saber um pouco mais sobre você e o que você tem em mente aqui estão algumas perguntas que podem nos ajudar a definir um tema adequado então ele pergunta qual que é o seu curso quais são as áreas de interesse dentro do curso você tem alguma ideia preliminar ou tema que gostaria de explorar qual tipo de metodologia que você prefere utilizar há algum professor ou linha de pesquisa na sua universidade que você gostaria de seguir você tem algum projeto ou experiência prática que gostaria de entregar e integrar no seu TCC qual que é o público-alvo ou setor que você deseja impactar com o seu TCC então eu vou responder rapidinho essas perguntas aqui e já volto então eu respondi aqui então as perguntas e logo em sequência ele já começa a sugerir temas por exemplo o impacto do marketing de influência no crescimento de pequenos negócios objetivo analisar como o marketing de influência pode ser uma ferramenta eficaz para o crescimento e a visibilidade de pequenos negócios metodologia pesquisa qualitativa com entrevistas com influenciadores e empresários e pesquisas quantitativas com análise de dados de engajamentos e vendas depois ele sugeriu estratégias de marketing digital para pequenos negócios um estudo de caso 3. marketing de conteúdo como ferramenta de engajamento para pequenos negócios 4. a eficácia das campanhas de marketing de influência em micro e pequenos empreendimentos 5. redes sociais e pequenos negócios uma análise do marketing de conteúdo no Instagram e depois ele já adicionou aqui até um exemplo de estrutura para o TCC mas lembrando que essa estrutura a gente cria depois separado né que a gente está focando só no tema é só alguma sugestão que ele já deu então assim você vai indo aqui responderia qual tema você gostou depois pede para criar a estrutura então por exemplo eu poderia colocar gostei do tema 1 agora crie uma estrutura de TCC detalhada para esse tema e aí ele coloca aqui então essa estrutura detalhada veja como eu já adicionei os prompts dentro já desse GPT eu já adicionei orientações de como ele deve fazer sobre ser detalhado e tudo mais você não precisa aqui nesse prompt ser muito específico mas claro você pode quanto mais específico quanto mais robusto seu prompt melhor mas nesse GPT se você fizer assim dessa forma mais simples ainda assim você vai chegar em um bom resultado diferente de se você fizesse só no chat GPT sem ser através de um GPT com essas indicações simples aí não funcionaria muito bem então a intenção desse GPT é justamente também facilitar o seu trabalho e aqui como você está vendo ele está dando uma criando uma estrutura bem detalhada e aí depois com essa estrutura detalhada a gente iria trabalhando agora vamos fazer a introdução me indique referências tudo que a gente já fez aqui nesse vídeo também e assim eu espero que você tenha um caminho mais tranquilo e rápido no desenvolvimento do seu TCC o chat GPT pode ser utilizado para muitas funções como por exemplo criar o seu TCC mas também para te ensinar novas habilidades e eu te ensinei como aprender qualquer habilidade utilizando o chat GPT nesse vídeo que está aparecendo aqui e aí Obrigado.